E aí rapaziada, fala mesmo, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, gente, vocês viram no vídeo passado que eu tava aqui, a gente tava aqui fazendo umas manutenções no Hulk, umas coisinhas diferentes aqui E chegou o Jack, mano, o cara que tem um Jetta intimando a gente pra dar um pega com o Jetta dele, tá ligado? E o Jetta dele parece que tá estágio 3 e a gente vai colocar o Hulk contra o Jetta dele, mano, já tá, tipo assim, pelo que eu vi nos comentários do vídeo passado Já tá, tipo assim, mano, praticamente certo, só tô esperando vocês me falar nos vídeos passados, né, que eu quero ver os comentários de vocês Pra ver se a gente vai alinhar com o Jack ou não, então, mano, a gente vai continuar aqui preparando o carro pra fazer esse desafio aí Que se o Hulk passar do Jetta, aí ele vai catar o vilão, tá ligado? Então, molecada, é o seguinte, você que não participou do sorteio do Hulk, mano, da ação do Hulk, a gente vai fazer o Aspira E eu já vou avisar vocês, mano, o Aspira vai ser disso aqui pra 40% melhor, mano, vai ser um bagulho embaçadíssimo Primeiro comentário fixado, tá aqui o link pra você adquirir sua vaga Adquirindo uma vaga no curso que eu fiz de como turbinar um carro, noções básicas de como turbinar um carro Você ganha um número pra poder concorrer ao Gol Aspira, fechou? E, mano, é o seguinte, o Carlitinho, ele saiu pra fazer umas coisas pra gente, né A polia que tava pulando fora aqui, rapaziada, era porque a polia do alternador tava um pouquinho torta Então ele saiu pra resolver isso aí, por isso que tava gastando a correia pra caramba Lembra nos vídeos lá contra S3, eu falei pra vocês E, galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui hoje, mano A gente vai colocar os manômetros de turbo, pressão de óleo e pressão de combustível, tá ligado? Ó, eles vão ficar aqui, galera, ó Eu só preciso buscar os manômetros que eu esqueci Ir lá pra firma pra gente poder desenhar a chapinha tudo certinho Porque a chapinha que tá aqui, que o Marcelo me emprestou, não serve Então a gente vai ter que desenhar a chafinha bem bonitinho, bem certinho Pra gente poder colocar os manômetros aí e sair e testar na rua ali o manômetro Ver se ficou bom ou não, tá ligado? Então é uma coisa que tá faltando no Hulk, a gente colocar os manômetros de combustível E é isso que a gente vai fazer, rapaziada O Carlitinho chegou, partiu e lá pra firma desenrolar isso aí Ó, chegamos aqui na empresa, vamos então fazer o suportinho Desenhar, né, a chapinha pra gente poder colocar Nossa, vai ficar bonito os manômetros, hein Acho que vai dar um tia nervoso, hein, Carlitinho Fala aí, no painel, ó Nossa, você comprou novos? Regis Reis, parça E agora João, X, parça daí, vai Vamos, vamos, vamos daí Vai, 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 vai Bora, bora Vai, 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 vai Aí, ó, ó Tá vendo o que você faz? Só cagada, véi Monta o X, parça pra você Vamos, bora, bora, bora O que é? Com o X, parça pra você Ai, gente, não aguento esse João Ó, então vai, Fio É bem simplesinho aqui, mano Não vou nem perder muito tempo aqui Já vou desenhar pra vocês verem E vou mostrar como é que vai ficar o desenho Não tem segredo nenhum A chapinha com três buracos A gente faz a chapinha com os três buracos Manda cortar Vai lá no carro Volta lá de novo, né? E instala Daí tem que puxar as mangueiras Fazer todos os bagulhos lá Que eu já falei pra vocês Pra gente ver funcionando Fechou? Vai dar um tchan nervoso no bagulho, mano Ó, bem simples, mano Não tem segredo nenhum Tirei as medidas ali do manual Fez a chapinha e tal Agora a gente vai mandar cortar essa chapinha E instalar lá no carro, mano Lógico, pintar Depois que a gente colocar tudo A gente vai pintar ela, né? Mas não tem segredo nenhum fazer isso Ó, a gente fez lá a chapinha Vou mostrar pra vocês já já Só que, mano Não tinha aonde eu pegar Informação do turbo Por quê? Porque o turbo, olha O turbo ele manda pra cá E pressuriza tudo isso aqui Só que uma saída Eu tô usando pro dosador E a outra saída que tem disponível A gente tá usando pra mandar Pra central a informação de pressão Então pra gente mandar Uma promanômetro, galera A gente vai ter que fazer outra aqui Ó, então arranquei aqui Já a pressurização Vamos ter que ir ali na casa De mangueiras aqui do ladinho E fazer um furo E pegar uma saída daqui, entendeu? Então eu vou lá fazer isso aqui E já volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou Um sprayzinho, uns parafusinhos Pra gente deixar o suporte Que eu fabriquei ali fixado no carro E enquanto isso A gente vai colocar as mangueiras Né? Aqui Pra gente puxar a saída Tá ligado? Então a gente tem que colocar Uma mangueira aqui Que eu já fiz o suportinho aqui, ó Aqui é o cavalete de óleo Então esse aqui Que eu tô mostrando pra vocês É onde pega a lubrificação da turbina Vem com pressão aqui Como aqui é uma linha de pressão A gente pega o outro Aqui desse lado aqui, entendeu? Então aqui vai medir No manômetro De pressão de óleo Que é esse aqui Tá? Aí a gente vai fazer Outra saídinha Daqui Que é da onde Pega a pressão De combustível Que eu mostrei pra vocês E a outra Que eu acabei de fazer Aqui, ó Eu acabei de ir lá Fazer uma rosquinha aqui Tá vendo? Então a gente vai pegar daqui Então enquanto o Carlito Vai lá desenrolar as coisas Pra gente deixar pintado Tudo bonitinho Eu vou colocar as mangueiras Aqui e passar pra dentro do carro Aí galera Então a gente vai passar aqui Todas as mangueiras Aqui pra dentro Do carro Tá ligado? Para sair lá no painel Então a gente vai passando Aqui por trás Eu tiro por trás da bateria Tá vendo que a gente vai puxar aqui Você é Tá Tá Vai Aí o dedo seu aqui Tô vendo seu dedo Aí seu dedo aqui Essa aqui Não, essa aqui é de metal Não, eu quero antifrar Essa aí mesmo Pode puxar Essa aí Pode puxar mais Tem um monte sobrando Não, agora eu vou ver Pra onde vai passar Ah, tá Filé Essa aqui, né? É, essa aí A parte de fio aqui Imagina que a bateria vai passar E ela vai passar por trás Da bateria Por trás? É por baixo, você fala, né? Por baixo não É por trás aqui, ó Ah, tá Você vai passar por trás Desladinho aí Por trás do fio aqui Positivo Aqui, ó Que aí ele fica escondidinho Essa aqui também Vou passar por trás Agora tem que fazer só a de óleo O dia como chegou Eu mandei Vou fazer só a de óleo agora Aí rapaziada Então agora Vamos colocar aqui, ó Vamos ver como é que vai ficar O do turbo vai ficar no meio, né? Ó, vou pôr o manômetrozinho Do turbo no meio Já passei todas as mangueiras Tudo pra tudo aqui já, ó Ah, mano Falar pra você Eu gosto demais dos manômetros, velho Eu acho que Tipo, é mais tradicional Eu acho assim Ah, mano Não, é um painelzinho de LCD Tipo, de LED É massa, tudo LED? Não, LED não LCD, né? É mais assim Moderno Mas o reloginho É uma coisa mais clássica, né? Ah, é mais da hora Também acho É, eu gosto Gosto dos bons e sem Tipo, os reloginhos parece que o carro é feçadão O outro é parece também Mas é uma coisa mais moderna Não, eu gosto, mano Eu gosto dos reloginhos, mano Reloginho não, né? A gente fala reloginho Mas é manômetro, né, galera? O nome disso aqui Manômetro de turbo Manômetro de óleo E manômetro de combustível Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vamos ver como é que vai ficar Vai deixar nos comentários aí, galera Se vocês preferem mais clean Né? Se você é na tela da FT Ou se vocês preferem É que se bem que a tela da FT Tem tudo já, né, mano? Como esse aqui Que a gente vai colocar a central Não tem Então é uma necessidade de colocar Mas quando tem a tela da FT Na verdade Você não precisa nem gastar Com esse tipo de coisa Só se você realmente gostar Mesmo de colocar, tá ligado? Deixa eu só puxar pra trás aqui, ó Vamos ver como é que vai ficar Ó Uou Ficou legal, né? Ficou legal Tinha aquela máscara amarela Tá destoando tudo aí Tá destoando tudo a máscara amarela Olha agora ali, tio Ah, ficou bonito, hein, Diego? Também achei massa, rapaziada O que vocês acharam? Achei da hora Deu uma valorizada aqui Porque tava bem sem nada Mano, só arrumar esse porta-luva depois É, o porta-luva Viu que tá faltando arrumar E já era, mano Ficou coisa linda Você não viu o que eu comprei, né, agora? O que que você comprou? Olha ali, aquele saquinho ali Que que é Olha ali dentro do porta-luva O saquinho ali É, né? É, comprei tudo, tio Comprou, mano? Aí, rapaziada Novinho os bagulho Depois nós vamos trocar Pra vocês verem, velho A gente já sorteou o carro E tamo aqui mexendo ainda, ó Aí sim, coletinho Comprei tudo os difusorzinhos, tá vendo? Tá tudo quebradinho, tudo novinho Top Deixa eu só arrumar aqui, então Pra gente poder testar os manômetros Aqui, ó Engatar cada um No seu aqui E a gente funcionar o carro Pra ver se tá funcionando todo Fechou, galera? Deixa eu só colocar aqui De turbo, né? De turbo é Esse Esse aqui é o de turbo Esse aqui é o de Combustível Pra cá Aí, rapaziada Então, mano Tá tudo instalado aqui, ó Todos os manômetros, tá ligado? Se a gente girar aqui a chave Vocês vão ver que o de combustível, ó Ele já vai querer funcionar E o de óleo O de óleo, né? Ele funciona aqui Com o carro funcionando Ele já vai pegar já, ó Aí, galera, ó O de... O de... A pressão de óleo tá funcionando O carro tá um pouco frio Então, por isso que ele tá... A pressão do óleo tá um pouco alta, né? Mas Tá tudo funcionando, galera Pra vocês verem o de turbo funcionando, mano A gente precisaria dar um rolê com o carro Porém, mano Olha só como é que tá aqui Na oficina do Marcelo Tá cheio de carro Já é quase 6 horas Da tarde E a gente não vai conseguir Dar um rolê na rua, entendeu? Então Em outros vídeos que a gente for filmar pra vocês Né, mano? A gente tá preparando o carro aqui Pro pega que a gente vai ter Com o Jetta, né? Isso aqui, na verdade É uma coisa que a gente precisava no turbão Já que ele não vai ter até A dashboard Da FT Então isso aqui precisava ter Mas, mano Tem mais algumas coisinhas Que a gente quer fazer no carro Antes de ir pro pega com o Jetta Que eu falei pra vocês no vídeo passado Ah, mano Eu acho que o Hulk Ele tinha que ter um desafiozinho, né? É, se entregar Tem que dar um desafio Não, tinha que ter um desafiozinho Tipo assim Pra fechar com chave de hora Igual eu falei, mano Ele vai pegar o Jetta Né? Se ele passar do Jetta Aí é o vilão É o vilão É verdade É verdade Se passar do Jetta Eu acho que a gente tem que pôr ele do lado do vilão E já era, mano Aí é só terminar de finalizar Colocar o banco Terminar algumas coisas na parte interna aqui Que eu prometi, né, rapaziada? E já era, mano E começar a pegar o aspira E destrinchar o aspira Pra gente fazer ele Fechou, rapaziada? Então fica assim, mano Manômetros instalados Espero que vocês tenham curtido A gente não Mano, a gente ficou o dia inteiro Pra fazer algumas coisinhas Que a gente nem filmou E colocar esses manômetros Então, mano É isso Até o próximo vídeo Eu falo pra vocês Fui Tchau 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 Tchau